O Brasil é o Brasil brasileiro É o mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá bambuleio Que faz gingar o Brasil O meu amor terra de nosso senhor O Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá coco Oi, onde amarra a minha rede Nas noites claras de luar O Brasil, Brasil Oi, essas fontes murmurantes Oi, onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Oi, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil, pra mim, pra mim O Brasil, Brasil Cada vez mais Hoje estáelnate O Brasil O Brasil Brasil, esse coqueiro que dá coco Foi onde amarro minha rede Das noites claras de luar Brasil, pra mim Brasil, Brasil Brasil, Brasil, Brasil O Brasil brasileiro, o céu do céu do meu fone O Brasil brasileiro, só para o mundo inteiro Opa! Brasil, Brasil, Brasil O Brasil Brasil, Brasil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.